Do livro Zona de Perda, Livro de Albas, de Pedro Senalino Hoje ouvi morrer uma noite. Tu chegavas de tão longe que eu não te podia tocar, como se vieses de um sonho ou de uma mentira. O teu corpo era cruel como noveiro e onde ardia o amor eu era apenas um corpo. Algum dia ouviste morrer uma noite? Uma água de mágoa tritura os pulsos. Um ruído trespassado desabita o coração. Esfinges ocupam o quarto. A lua permanece raios decepados. Abraço o teu corpo onde me sobrevivo e adormeço o futuro contra a luz. Do amor de tão antes onde te espero, vejo um fantasma abrir um corpo de vós e sangrar sobre a noite esvaziado. Ninguém se levanta dentro do seu próprio coração. Tchau. Tchau. Obrigado.